Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto é Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje conversando com Karine Ramos, sócia fundadora do Ateliê Quero Quero. Karine, bem-vinda. Obrigada. Karine, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória até fundar o Ateliê Quero Quero. O que te interessou nesse ramo? Então, Sérgio, eu sou professora de natureza, na verdade, filha de professora. Toda a minha trajetória é dentro da escola. E como pedagoga especialista no desenvolvimento humano, muitas coisas me chamavam a atenção na perspectiva da pedagogia que acontecia nas escolas. E, assim, eu nunca me sentia feliz. Parecia sempre que tinha alguma coisa que não estava certa. as crianças naquele formato mais tradicional, sem a gente poder viver a infância na sua totalidade, ainda dentro de uma perspectiva só de sentimento, aquilo não me deixava feliz. E quando eu comecei, então, a me dedicar mais à pesquisa como pedagoga, comecei a fazer o meu mestrado e tudo mais, eu conheci outras pedagogias, inclusive pedagogias ao redor do mundo, uma em especial na Itália, da qual eu me apaixonei completamente, que é a abordagem Reggio Emilia, por conta do valor que se dá à infância. E foi nesse percurso de pesquisa e de aprofundamento sobre a importância dos espaços na educação infantil, a importância dos materiais e das materialidades para a aprendizagem, que nasce, então, essa pequena semente aí do Ateliê Quero Quero. Quer dizer, ele vem responder a uma demanda que não era encontrada aqui no Brasil, ou seja, que a gente ainda estava utilizando uma pedagogia muito engessada, muito tradicional. É correto dizer isso? É correto dizer isso. Eu acho que tem uma questão, realmente, das pedagogias existentes e de uma pedagogia que atende a uma ideia moderna, onde a gente acaba desvalorizando um pouco algumas coisas que são tão importantes para o desenvolvimento humano e se detendo mais a uma perspectiva de quantidade, quem é o melhor, quem vai primeiro no índice do Enem. Então, todas essas coisas, ou quem tem o maior índice de vestibular e nessa corrida a gente acaba deixando de fora coisas muito importantes para o desenvolvimento humano, entre eles o valor da infância, o valor do brincar, o valor da imaginação, o valor de aprender fazendo ao invés de ficar só decorando e preenchendo cartilhas inteiras. Então, acho que tem uma questão, realmente, de posição ética e pedagógica em relação a isso. Essas pedagogias não são pedagogias novas, né? Na verdade, Maria Montessori já tem uma pesquisa muito profunda sobre isso, a abordagem Reggio Emília do professor Lóris Malaguzzi também bebeu em muitas fontes teóricas que não são recentes. Na verdade, no Brasil, esse movimento de pensar outras formas de ser e estar com as crianças começou a ser desenvolvida ainda em 1997, com os referenciais curriculares, mas ainda a gente tem muito que caminhar. O que te levou à Itália, especificamente? Então, à Itália, especificamente, é porque a Itália, essa cidade em especial, Reggio Emília, ela foi considerada a melhor educação infantil do mundo por Harvard, o Projeto Zero. Então, eu queria saber, eu sou muito curiosa e era um sonho. Eu comecei a ler alguns livros, li essa reportagem da Newsweek e aquilo me deixou com um grande sonho de conhecer e, assim que eu pude, durante a minha pesquisa, eu me aproximei dos livros, me aproximei da pesquisa, da parte histórica. Em 2008, eu tive a oportunidade de ir até Reggio Emília, para além dos livros, o que foi um momento muito importante para a minha vida profissional. conhecer Reggio Emília, participar do evento de formação na cidade, conhecer as escolas, conhecer os professores, os atelieristas. Isso foi muito importante para entender, de fato, toda essa questão ética, essa questão estética, essa questão cultural muito forte da pedagogia existente em Reggio Emília. É claro que tem toda uma história, tem toda uma perspectiva cultural específica daquela cidade, mas que serve como um grande exemplo vivo de como realmente as coisas acontecem. Isso fez um diferencial muito grande, porque uma coisa é você ver nos livros, outra coisa é você estar lá presente. E foi nesse momento que eu tive certeza que o ambiente, ele era um grande divisor de águas para a aprendizagem. que realmente o ambiente, os materiais, a forma estética, as relações presentes naquele ambiente, faziam toda a diferença para uma série de questões presentes naquela pedagogia. E foi nesse momento que eu comecei a aprofundar o meu olhar sobre essas perspectivas. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, não tinha, a gente não tinha essa possibilidade no Brasil, porque não existiam fábricas que se detessem a esse olhar específico de imobiliário feito para crianças, com medidas ergonômicas específicas. O que a gente tinha, eu falo tinha porque hoje o atelê já está praticamente em todos os estados brasileiros, eram empresas que faziam carteiras de tamanho menor. Ou brinquedos de madeira de péssima qualidade, que não eram necessariamente para o alto tráfico utilizado nas escolas. Imagina, uma coisa é você fazer um móvel para uma criança que vai estar numa residência, dois, três irmãos no máximo. Outra coisa é você fazer um móvel, um brinquedo, um jogo, que vai estar com mais de 30, 40 crianças num período dentro da escola. Então tem um diferencial também nesse processo de fabricação que realmente traz essa qualidade. E como professora, eu comecei a entender o que realmente me fazia não me sentir feliz e satisfeita com o trabalho que eu realizava, porque você está numa sala vazia, só com mesas e cadeiras e meia dúzia de blocos de plástico, colchões e talvez um quadro, é muito pouco para o desenvolvimento dessa faixa etária. E quando eu estive na Itália e quando eu estive nessa escola, isso saltou meus olhos. Eu entendi, sabe assim, quando cai aquela ficha e você fala, nossa, é isso, é isso. Mas de verdade, assim, nesse momento eu nunca pensei em ter uma marcenaria, muito menos uma fábrica. Eu só queria mesmo, como pedagoga e como pesquisadora da infância aqui no Brasil, que eu pudesse produzir um conhecimento em fazer artigos, fazer livros, para que a gente pudesse chamar a atenção para essa questão da importância do mobiliário e a importância dos materiais e das materialidades na escola como um grande elemento potencializador do desenvolvimento humano. Então, essa contribuição da Itália está intimamente ligada, inclusive, a essa minha percepção. Porque quando você também não conhece um ambiente que foi pensado nos detalhes, que foi intencionalmente escolhido cada peça para dialogar com o desenvolvimento humano e o desenvolvimento especificamente das crianças, você não consegue compreender. Você entra numa sala com mesa e cadeira e você acha que aquilo é suficiente. Então, esse confronto, esse encontro com essa realidade que, na minha cabeça, ainda não era possível de visualizar, é que foi um grande divisor de águas. Isso foi em 2008, na Itália, e como pesquisadora eu vou todos os anos na Itália, então participo dos congressos, dos eventos, das viagens, dos estudos, para que, justamente, eu possa contribuir como pesquisadora de algo sobre isso, sobre o espaço, a importância do espaço no desenvolvimento humano. Antes de chegarmos ao início do Ateliê Quero Quero, eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios que as crianças têm utilizando móveis e, enfim, objetos que sejam realmente pensados para elas e não padronizados, como a gente geralmente vê. Acho que tem uma grande questão importante para a gente pensar, Sérgio, nessa perspectiva de quando a gente monta as nossas coleções, que eu desenho as coleções e a gente tem toda uma intencionalidade. Acho que a grande questão desse movimento é entender qual é a sua visão de criança. Isso é uma coisa muito forte durante a minha pesquisa e que eu levo para o Ateliê como base para todo o nosso trabalho, inclusive no processo de criação, no processo de desenvolvimento, é que tudo depende da visão de criança que você tem. Se você tem uma visão de criança, de uma criança que ela é executora, que você faz coisas para ela fazer o que você está mandando. Então, pega esse bloco e coloca aqui dentro. Você está olhando para essa criança como uma criança passiva. E a gente entende que dentro desse processo, o grande diferencial de você ter móveis e imobiliários que apoiem o desenvolvimento humano é porque você tem uma visão de criança ativa. Uma criança criadora, uma criança curiosa, uma criança ativa, que ao manipular, ao brincar, ela vai construindo os seus códigos, os seus signos, as suas descobertas. Então, esse material é pensado para desafiar o pensamento da criança. Ele é pensado para dar suporte para essa pesquisa dos materiais e das materialidades que as crianças realizam. Ele é pensado para apoiar as linguagens das crianças, que é uma linguagem de natureza lúdica, de natureza investigativa. Então, a grande questão do diferencial dos nossos materiais e das nossas coleções é a nossa visão de criança. A gente não entende que essa criança é passiva, que essa criança tem só que executar. A gente quer que essa criança pense, que essa criança crie, que essa criança brinque, que essa criança imagine. E esse, no meu ponto de vista, é o grande diferencial. Eu imagino que ao estimular a criatividade, a curiosidade das crianças, você também aprimora a capacidade de aprendizado delas, não? Sim, com certeza. A aprendizagem está ligada às experiências que você pode ter. Então, se você tem experiências passivas, você tem uma baixa demanda cognitiva. E aí, os estudos de neurociência também nos ajudam muito a pensar sobre isso, né? Que o saber que não vem da experiência não é realmente saber. Então, esse foco em materiais e materialidades, em espaços que instigam o brincar, que instigam a curiosidade e a investigação, ela é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem. Porque também é isso, dependendo da sua visão do que é aprender, isso também tem uma grande diferença. Se você quer uma aprendizagem de decorar, uma aprendizagem de copiar, uma aprendizagem que não exige reflexões profundas, né? A gente observa, assim, que é um saber superficial, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, né? Então, não é nessa perspectiva de concluir tarefas. Não é nessa perspectiva de uma criança que está só posta a fazer atividades. Ao contrário, é uma criança que está na escola para criar, para brincar, para investigar, e por isso ela aprende com alta demanda cognitiva, e não com baixa demanda cognitiva. Então, isso também está muito vinculado a que pedagogia você está servindo, né? Que tipo de ser humano você quer formar? Você quer alguém passivo? Ou você quer alguém criativo, inventivo, imagético, feliz? E isso está intimamente ligado às linguagens, como você enxerga o desenvolvimento humano, qual é a sua visão de criança, e qual é a sua visão de aprendizagem. E como que surgiu, finalmente, o Ateliê Quero Quero? Foi logo depois de você ter absorvido essas experiências de fora? Foi, na verdade, assim, o ateliê, ele nasce porque, dentro desse movimento de Carine pesquisadora, Carine professora, Carine angustiada com tudo isso, de chegar numa sala e só ter, ser uma sala extremamente estéreo, sem possibilidades para as crianças. Nesse movimento, eu comecei a pesquisar mais, né? Foi quando eu fui também para o meu doutorado, então o meu doutorado está diretamente ligado à formação de professores, onde eu começo a trabalhar as pedagogias participativas como foco principal da minha pesquisa e da minha formação com as professoras. E como formadora, eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma formação justamente numa pedagogia que eu não acreditava. Porque eu ia lá, falava, 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 contava sobre pedagogias participativas, contava da minha experiência com a abordagem Reggio Emília, contava da minha experiência com as minhas pesquisas sobre os materiais, sobre os objetos da escola. Mas, no fim, eu não estava colocando as professoras para investigar, para criar, para experimentar, justamente porque eu não tinha materiais. E as escolas onde eu ia não tinham essas materialidades, não tinham essa possibilidade. A gente tinha materiais tradicionais, mesa, cadeira, essas coisas que realmente eram dificultador. E, nesse momento, eu estava em São Paulo, tinha acabado de chegar de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, eu vim fazer meu doutorado e estava fazendo muitas formações para dar conta da mudança, inclusive financeiramente. E aí eu falei para o meu esposo, que estava em casa, porque me acompanhou na mudança de Florianópolis para São Paulo. E eu falei para ele que eu ia fazer uma formação e que eu precisava de blocos de madeira para eu conseguir fazer um trabalho de construtividade que eu queria colocar as professoras, primeiro, para brincar com aqueles materiais, para elas entenderem como isso fazia diferença na aquisição e na aprendizagem de conceitos matemáticos. Porque uma criança não precisa pintar uma folha de um quadrado, um triângulo, se ela tem essas formas para manipular, para sentir qual é o mais grosso, qual é o mais fino, qual é o que equilibra, qual é o que não equilibra, porque esses conceitos matemáticos, eles estavam presentes naquela brincadeira com blocos. Então, o Elmar falou, ah, eu vou tentar fazer para você. E aí ele fez essa caixa de blocos, fez uma mesa de luz também, que era um material importante para o meu trabalho, para trabalhar toda essa perspectiva das transformações, o que significa brincar com luz, com cor, com objetos translúcidos, com blocos e tudo mais. E ele fez esses dois itens para mim. E eu fui para a formação. E, em um momento da formação, eu falei, ah, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Eu montei um pequeno ateliê para a gente investigar esses conceitos. E aí eu montei esse espaço. E aí lá mesmo, todo mundo começou. Eu quero, eu quero, eu quero. Por isso que é quero, eu quero. Ótimo. E aí você criou a empresa mesmo, propriamente dito. Isso. Aí a gente começou a ter uma demanda. Eu participava de alguns grupos de WhatsApp, de pessoas que pesquisam a abordagem regemilha. E lá eu comecei a colocar esses dois itens especificamente. e as pessoas começaram a comprar, né? Começaram a comprar. A gente morava no apartamento. A gente começou a fazer isso na área de serviço de casa. E aí, quando a gente recebeu um pedido um pouco maior, a gente falava, vamos mudar para uma casa, talvez uma garagem. Aí o Elemar comprou uma outra máquina, que foi a nossa primeira serra. E eu olhava para tudo aquilo e disse, gente, não estou acreditando que a gente tem uma marcenaria dentro de casa, assim, né? Um ateliê. E aí, nesse movimento, né? As coisas começaram, mais pedidos foram chegando. E um grande divisor de águas para a gente foi a chegada da Evenus no Brasil. Uma amiga muito querida que assumiu a direção da Evenus nos chamou para fazer os espaços da Evenus da educação infantil, os corredores, toda essa parte de brinquedos. Eu desenhei tudo isso e a Evenus fechou o contrato com a gente. Aí foi quando nasceu a nossa primeira marcenaria. A gente alugou um galpãozinho e com a entrega do mobiliário para a Evenus, a gente tirou foto e lançou o nosso primeiro catálogo com toda a coleção, daí um pouco maior, né? Que foi para a Evenus. Incluindo móveis, brinquedos, objetos diversos. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, a gente montou tudo, né? Desde o mobiliário aos jogos. Então, tem bastante material, inclusive na internet desses vídeos da gente entregando a Evenus e o nosso catálogo também. Toda a coleção que foi desenvolvida, na verdade, a gente desenvolveu cinco coleções para esse projeto, né? Esse projeto da Evenus. Um deles é a construtividade, brincar e teatrar, investigar e experimentar e a parte de jogos, né? Então, foram coleções que nasceram desse projeto e em diálogo, claro, né? Com toda essa pesquisa, com toda essa necessidade importante aí para a gente nesse processo. Isso foi quando, os dois, três anos depois que você voltou da Itália? Não, foi muito depois, né? Veja que eu comecei a minha pesquisa na Itália em 2008. Depois, essas sequências continuaram, né? Na verdade, foi logo após uma viagem que eu fiz para o Peru, conhecer uma escola no Peru que já trabalhava com essa abordagem das pedagogias participativas, ou seja, é uma grande inspiração na América Latina, além da Europa, né? Reggio Emília, que na América Latina é essa escola que se chama Escola Casa Marila e Escola Aleph. E eu fui visitar e nesse grupo de professoras que foram visitar comigo, que viajaram conosco, eu coloquei nesse grupo. Então, foi logo após eu chegar do Peru, da América Latina. Mas eu acho que tem toda uma questão de necessidade mesmo, sabe, Sérgio? Acho que é como se fosse um alinhamento de algumas coisas, né? Eu estava trabalhando como orientadora pedagógica, fazendo formação de professores, porque eu precisava, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazendo doutorado na PUC, a gente tinha mudado para São Paulo, meu marido tinha saído do emprego dele para vir conosco, ainda não tinha se recolocado. Então, acho que foram tempos perfeitos para que isso acontecesse, né? Então, acho que tem muito isso. Então, na verdade, foi dois... O ateliê nasce em 2017, praticamente dez anos depois da minha primeira visita à Reggio Emília. Em dez anos, experiências acumuladas que você foi visitando, conhecendo e incorporando. Muitas. Eu viajei, na verdade, durante o meu doutorado para conhecer a abordagem das pedagogias participativas, numa perspectiva de compreender como as pedagogias participativas se traduziam em diferentes países. Eu visitei muitos países. Eu visitei o Peru, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Espanha. É tudo com esse olhar de conhecer o que tem na sala, quais são os materiais que eles usam, o que eles estão fazendo. Ah, na Itália, além de Reggio Emília, eu fui até Roma, lá na casa da Maria Montessori. Então, assim, eu fui uma pesquisadora intensa e focada nos objetos e nos mobiliários, porque eu acredito que hoje, no ateliê, o que eu faço junto com a minha equipe é também uma tradução. A gente não faz uma cópia, não é igual. Existe aí todo um conceito que é muito nosso, muito da América Latina, muito do Brasil. Então, eu queria muito essa identidade, eu queria construir essa identidade em diálogo com as necessidades do Brasil. E hoje eu fico muito feliz porque o mesmo material que tem na Evnus tem na Paraisópolis. Então, essa ideia de você também garantir o direito às crianças de um material de qualidade, de um material pensado para o desenvolvimento humano, independente da sua classe social, é uma coisa também que a gente tem muito orgulho. Perfeito. E os móveis e objetos, enfim, que vocês desenvolvem, são adequados para alguma faixa etária específica? Sim. Hoje, assim, a nossa coleção, a nossa maior coleção e também a nossa maior produção é especificamente para crianças de zero a seis anos. Hoje a gente tem uma coleção específica para os bebês que se chama Primeiríssima Infância, que tem uma inspiração muito grande em pesquisa sobre as pedagogias participativas, mas também em M. Pickler, que tem uma pesquisa profunda sobre a importância de implementos para o desenvolvimento do movimento livre, para o desenvolvimento da segurança dos bebês, que se chama Coleção Primeiríssima Infância, que então está dedicada aos 0 a 36 meses e uma outra coleção de 36 meses até seis anos, que é especificamente para a educação infantil. Então, a nossa pesquisa e a nossa produção e tudo o que a gente desenvolveu nesses últimos seis anos está focado nessa faixa etária de zero a seis. No ano passado, nós iniciamos um projeto piloto de uma coleção especificamente para o Ensino Fundamental I, em parceria com uma escola em Santos, uma grande parceira, e nós desenhamos a escola inteira e ela está há um ano já em funcionamento com esse imobiliário. Então, a ideia agora em 2024 é a partir desse estudo, dessa pesquisa, entender como que esse imobiliário apoiou o desenvolvimento do Ensino Fundamental, como ele apoiou, para então a gente escrever a coleção do Ensino Fundamental I, que vai atender crianças de seis anos até 12 anos. Depois da Avenus, vocês expandiram para outras redes naquele primeiro momento? Sim, sim. A hora que a gente fez o lançamento desse catálogo e que a gente começou a divulgar o nosso trabalho com mais fotos, com mais intensidade, até porque a gente alugou um pequeno galpão e a gente precisava pagar as contas, né, Sérgio? A gente começou um trabalho de divulgação e aí a gente começou a atender redes públicas, principalmente São Bernardo, foi um primeiro grande cliente, Diadema, Santo André, muitas outras escolas também, bilíngues, nos procuraram por conta de uma necessidade mesmo, dessa pedagogia que surge como uma tendência e hoje praticamente é uma obrigatoriedade, porque a BNCC já nos fala sobre isso, sobre os direitos de aprendizagem das crianças. Então, o nosso material e toda a nossa coleção, ela está alinhada com os documentos nacionais, o que isso é muito importante. E, para além do material e do mobiliário, a gente tem uma formação de professores. Então, eu não abandonei a ideia da formação de professores, então, toda a escola ou toda a rede pública que adquire os materiais do Ateliê Quero Quero, eles ganham formações vinculadas a isso que eles compraram. A gente tem o que a gente chama de um centro de estudos Quero Quero Saber Mais, onde eu tenho uma equipe com outros especialistas, outras doutoras, outras mestres no assunto, que me ajudam a fazer essa formação de professores concomitantemente à entrega do mobiliário. E como tem sido o feedback dos professores e, eventualmente, da família dos alunos? Você tem recebido? Sim, a gente recebe muitos feedbacks. Na verdade, o ateliê só está do tamanho que está. Hoje, a gente tem mais de 6 mil metros quadrados de fábrica só produzindo materiais para a infância. E, com certeza, isso é graças ao apoio de muitos professores, de muitos coordenadores, de muitos secretários de educação, gerentes de educação. que desejam realmente fazer uma transformação no espaço e ampliar as possibilidades de qualidade interativa das crianças. Eu não tenho dúvida que o ateliê não seria o que ele é hoje se não fosse por tantos professores que nos seguem e que acreditam nesse processo de transformação, nesse valor da infância, nos direitos das crianças, na importância do brincar, como realmente prioridade na vida desses professores e desses educadores. Hoje, a gente tem 43 mil seguidores e eu tenho certeza todos eles orgânicos, de professoras, e que nos dão feedbacks diariamente sobre isso. A gente tem uma publicação também que se chama Espaços do Sim e uma outra publicação que é Crianças em Cena em Santo André, onde a gente também traz um pouco desse movimento, do que significa, quais são as mudanças, quais são os diferenciais que pensar o espaço, pensar os imobiliários, trouxe para a qualidade como impacto social mesmo dentro da escola. A gente tem muitos feedbacks. E hoje vocês estão presentes em todo o país? Estamos presentes em quase todo o país. Ainda não estamos no Amazonas. Ainda. Ainda. Mas nós estamos presentes em 22 estados brasileiros já. Com escolas públicas, particulares. Escolas públicas, particulares. Hoje, mais de 80% da nossa produção é para escola pública em todo o Brasil. Então, a gente atende escolas públicas, escolas privadas, a gente atende fundações, a gente atende ONGs, a gente tem um leque bem grande de profissionais que lidam com educação de diferentes instituições. E quais são os planos agora para frente? Então, os planos, assim, o nosso plano principal é continuar apoiando a escola pública brasileira a realmente oferecer espaços de qualidade. Então, o nosso foco é continuar atendendo mais e mais escolas públicas porque a gente acredita que a escola pública vai fazer uma transformação nos seus espaços com esse investimento. A gente já tem índices e a gente já viveu isso, do impacto social que o investimento imobiliário e jogos tem na escola pública. Então, a gente vem trabalhando muito para isso, para que a gente consiga chegar a um maior número de escolas públicas do Brasil, que são muitas. A gente tem alguns convites para ir para Portugal, para avançar para uma perspectiva da Europa. A gente ainda está com um pouco no pé no freio porque a nossa prioridade hoje é atender o Brasil e a gente ainda tem muita coisa para fazer por aqui. Podemos esperar uma nova coleção agora em 2024? Sim, uma nova coleção com certeza em parceria com essa escola do Ensino Fundamental 1. O Ensino Fundamental 1 também é uma demanda muito grande. Porque o que começou a acontecer, né, Sérgio? A gente começou a fazer educação infantil e as crianças saem da educação infantil e vão para o Ensino Fundamental. E aí, chegam lá no Ensino Fundamental o que tem? Mesa, cadeira e quadro negro. Então, a gente começou a sentir essa necessidade. Algumas coordenadoras parceiras começaram a dizer, ah, a gente precisa pensar alguma coisa para o Fundamental, a gente precisa pensar alguma coisa para o Fundamental. Só que as coleções, né, Sérgio, elas não nascem assim, ah, vamos desenhar, porque não é uma peça. Eu preciso desenhar uma coleção que realmente vai apoiar pedagogicamente o cotidiano. Então, a gente está fazendo essa pesquisa, vai completar um ano agora em fevereiro. E, então, em 2024, com certeza, em parceria com a Companhia da Criança, a Luana Serra, uma grande parceira, pesquisadora, nós vamos lançar essa coleção, porque hoje eu tenho como dizer, eu tenho como dizer, não, esse imobiliário, essa estação, esse território, realmente teve um impacto, por exemplo, nos projetos, nas pesquisas, dessa forma. Então, assim, isso fez uma gestão de sala de aula diferente de uma gestão de sala de aula um atrás do outro, mas não teve nenhum prejuízo pedagógico. Então, frente a todas essas pesquisas, frente a essa observação desse um ano, a gente vai lançar essa coleção com esse desdobramento pedagógico e intencional. Porque eu não estou fazendo mais uma cadeira, eu não estou fazendo mais uma mesa, eu estou fazendo uma gestão de sala de referência para o ensino fundamental, que realmente tem um impacto no cotidiano e na aprendizagem das crianças. E dessa forma, podemos dizer que o Ateliê Quero Quero está revolucionando aos poucos também o ambiente educacional aqui nesse país. Como você avalia, olhando para trás esses anos do Ateliê Quero Quero? Eu, de verdade, às vezes, eu não acredito, né? A fábrica é bem grande e às vezes eu olho assim lá e eu falo, gente, tudo isso vai para a escola, todo esse imobiliário vai para as crianças. E realmente, é por isso que eu falo que, na verdade, o Ateliê só é o que é porque tem muitos educadores brasileiros empenhados em fazer essa transformação e eu me sinto muito feliz porque, lembra quando eu falei lá no início da minha jornada que eu cheguei a pensar que acho que era melhor eu não ser professora, que eu estava no lugar errado, porque tinha muita coisa ali na escola que não dialogava com o que eu acreditava que era educação, com o que eu acreditava que era qualidade. e então hoje quando eu olho e quando eu vejo a transformação dos espaços que eu vou na escola, eu vou junto, eu monto, eu faço a formação dos professores e eu vejo o brilho nos olhos, eu vejo assim a satisfação de estar oferecendo um ambiente bonito, estético, intencionalmente planejado, pensado nos detalhes, que valoriza a infância e eu vejo todas aquelas professoras muito felizes, a gente tem professoras que esperam um caminhão na frente da escola, né? Eu me sinto muito satisfeita, mas mais do que isso também, como pesquisadora brasileira, como profissional da educação, eu vejo que sim, eu estou fazendo a minha parte, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado, Karine, por compartilhar conosco a sua história. Obrigada, Sérgio, obrigada pela oportunidade, é sempre uma alegria falar do Ateliê Quero Quero, dessa grande equipe, né? Hoje o ateliê tem muitos professores envolvidos, tem arquitetos, tem engenheiros, o meu marido, que é o administrador aí, o que começou, né, a fazer todos essa, que deu, na verdade, a possibilidade de eu poder viver essa experiência com as professoras. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o ateliê, a gente tem visitas à fábrica, específica para os professores, a gente tem um centro de estudos hoje na fábrica que recebe esses educadores. Nós temos publicações, né, a gente tem uma publicação, essa aqui é a nossa última publicação, se chama Espaços do Sim, onde a gente fala bastante sobre a importância de confiar no brincar das crianças, dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, aqui no livro, a gente traz vários projetos que foram realizados, relatos de professores, porque eu acho que mais importante, né, Sérgio, do que a gente falar, ai, é muito, realmente tem um grande diferencial, é bom, é maravilhoso, eu acho que mais importante do que isso é a gente entender como que isso está acontecendo na vida real, qual o impacto que isso tem. Então, essa publicação, ela tem esse desejo, ela tem essa intenção de trazer falas de professoras, tanto de escola pública como escola privada, que realizaram projetos conosco e que, então, relatam essa experiência da transformação das suas salas e de como isso teve um impacto no cotidiano delas. Então, acho que isso é muito importante, é uma publicação que está disponível, vocês podem encontrar no nosso Instagram, nós temos o Instagram Ateliê Quero Quero, lá no Instagram do Ateliê Quero Quero, nós temos o Linktree, que tem todos os catálogos, tem todas as páginas, tem todos os contatos e a gente está à disposição para quem quiser conhecer, quem quiser ir lá visitar, a nossa fábrica está sempre de portas abertas. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Até a próxima.